Bom dia, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do seu Jesus, aqui a sua irmã socorro, tá bom, gente, já de antemão agradeço aí vocês terem orado por mim, que Deus abençoe, tá bom, praticamente um mês de enfermidade ou mais, mas graças a Deus, eu estou assim me recuperando, tá bom, estou aqui tomando os antibióticos, porque eu tive uma gripe muito forte, como estou com a imunidade baixa, estou tendo dificuldade para melhorar, aqui no meu quintal todos tiveram e todos já sararam, mas olha, negócio de imunidade, gente, não é brincadeira não, viu, não é brincadeira, e a pressão, graças a Deus, ela já voltou normal, tá, vamos fazer essas folhinhas aqui, gente, se Deus permite não fazer, isso aqui é um gancinho, não, acho que é um cisne, tá, aqui ó, um cisne, tá, duas rosas, tem ele com umas margaridas, com girassol, com as rosas, eu peguei lá no Pinterest, espero que esteja dando certo para nós fazermos, né, bora lá fazer com verde oliva, verde kiwi e o pântano, tá, olha, é uma folhinha simples, gente, a gente já começa ela centralizando o meio dela, tá, centralizando o meio, e você escolhe um lado para onde você vai colocar a sua sombra e a sua luz, tá, olha, aqui, vou espalhando bem a tinta, espalhando, pessoal, aqui em casa melhorou da gripe com chazinho, melhorou com xarope caseiro, com antialérgico, mas no meu caso aqui, o negócio foi difícil, ainda não melhorei, mas Deus é bom, olha, gente, lá no biquinho, passeio verde oliva, ó, você já pode vir trazendo ela assim, ó, vai circulando a sua folhinha, circulando, puxa a tinta para dentro, pode puxar, ó, pode puxar a sua tinta para dentro, ó, leva a sua tinta para dentro do seu, da sua folha, do seu risco, olha, aqui, ó, tira essa emenda aqui, está centralizada aqui, se você quiser, você pode pôr um pouquinho do clareador ou do diluente, tá, gente, tem uns cinco anos que eu não sei o que é uma gripe, tem uns cinco anos que eu não sei o que é uma enfermidade, vou fazer essa outra aqui, tá, olha, vou trazer a minha parte de sombra para a parte de baixo, olha, tá, são cinco anos, gente, que eu não sei o que é gripe, não sei o que é enfermidade, assim, nenhuma no meu corpo, mas de um mês para cá, eu fui pego assim, passando mesmo na mão do oleiro, glória a Deus, que Deus tem nos dado vitória, tem preparado muitas pessoas para nos ajudar em oração, né, eu sou grata a Deus pela tua vida, olha, gente, tá, procura deixar bem, escladinha a tinta, tá, vamos passar aqui o nosso verde pântano, para nós já trazermos essa profundidade aqui, ó, não ter o pântano, coloque sépia, tá, rústico, misture um pouquinho de verde pinheiro com preto, uma sujeirinha de verde pinheiro com preto, tá, pouquinho preto, pouquinho, pouquinho, que você vai fazer um tom de verde pântano, tá, mais escurinho, tá, ai, gente, desculpa aí, mas é uma tosse incessante, gente, eu vou deixar minhas lives aí abertas, faz tempo que eu não mexo no meu canal, e ele despencou tudo, né, faz tempo, gente, não dou conta, não, aqui o nosso verde kiwi, pode ser o verde pistache, olha, que coisa mais linda, olha, como que fica lindo esse verde kiwi, olha, ela é uma folhinha bem simples, gente, ó, bem simplinha, bem pouquinha tinta, gente, ó, bem pouquinha, Deus preparando, a gente faz esse risco aí completo, tá, é o nosso cisne com as rosas, para ensinar as meninas e as rosas, fiquei de ensinar as meninas rosas, misericórdia, coitadas, estão esperando aí, mas a gente não escolhe ficar enferma, nunca vamos escolher isso, né, gente, nunca, olha, pouquinha tinta, mescla, sempre, gente, sempre tem que mesclar, une uma tinta na outra, não pode deixar ficar separação nas tintas, tá, não pode, fica muito feio o trabalho, tá, olha, vamos fazer um trabalhinho aqui, ó, vamos colocar aqui no meio, verde escuro, o pântano, olha, vamos colocar ele aqui, ó, vocês estão vendo, gente? Só a sujeirinha de tinta do pincel, não precisa muita coisa, tá? Só um sujinho assim, vai fazendo as meia vírgula assim para dentro, ó, só com o sujinho do pincel, ó, você pode pegar o seu branquinho para iluminar mais, vim com ele aqui, puxar ele para fora, ó, encontra a ponta da sua pétala ali, ó, da sua folha, aqui, do mesmo jeito, ó, mescla bem, tá? A pintura é você unir uma cor na outra, tá? É você fazer um degradê de cores, ó, a pintura é isso aqui. Não precisa muito para você fazer um trabalho bonito, não, pouquinho só de tinta. Quando ela está molhadinha assim, ela une com facilidade, tá? Olha. Bom, tenho certeza que deu para vocês, é entender, né? Você pode pegar o seu pincelzinho filete fininho, fazer umas pontinhas aqui, ó, um biquinho aqui nela. Ó. Ó. Tá forte, a gente pega o pincel maior e tira um pouco. Uma mescladinha. E está aí, ó, o nosso trabalhinho, tá? Tem um pouquinho de luz aqui. Dá volume nas nossas folhas, olha. Tá bom, gente? É isso aqui, só. Tá bom, gente? Tá bom, gente? Tá bom, gente? E você siga com Deus, obrigado, tchau, tchau, até a próxima, tá? Tá bom, gente? Vamos lá.